Olá, eu sou o Márcio Duval, tudo bem? Nesse vídeo eu quero te dizer que eu não sou diferente de você. Eu nasci numa família de classe média típica do Brasil e tive uma infância como qualquer criança. Até que os meus pais decidiram se separar. Vi meu pai construir outra vida, outra família e ficamos eu, uma irmã e mais dois irmãos à mercê do destino com a minha mãe. Passamos por todas as dificuldades de toda a ordem. Além dos riscos que a ausência da figura paterna pode proporcionar, vi meu mundo desmoronar pela primeira vez ainda muito jovem. E tudo isso reforçado pela incômoda realidade de ver a nova família do meu pai, um médico respeitado na cidade, prosperar. Era difícil entender o que nós teríamos feito de tão errado para merecer aquele destino. Dificuldades financeiras, restrições até na alimentação. Uma família destruída. Eu tinha todos os elementos que justificassem e me sentia um coitado. Mas no momento, aos 18 anos, na hora do alistamento, eu já tinha sido dispensado do serviço militar. Me deu um lampejo. Voltei e decidi pedir para servir. Eu pensei, o que estou fazendo? Hoje eu sei que eu estava dando ouvidos ao meu chamado. Dê ouvidos para aquela voz interior que diz para a gente, desde cedo, esse é o seu caminho. A vida militar mudou o meu caráter. Me ensinou que sou o comandante e o soldado nessa guerra que é a vida. Ninguém, ninguém pode viver minha vida por mim. Como muitos de vocês sabem, de lá para cá, um monte de situações me testam a todo momento. São crises de toda ordem e a todo momento. Mas eu decidi que nada vai se colocar entre mim e o meu sonho. Viu? Assim como você, várias vezes eu tive motivos de sobra para desistir. Mas é justamente a nossa coragem para vencer que tem que nos diferenciar do resto. Qual é o seu sonho? Afinal, você quer ou vai realizá-los? Dê ouvido à sua voz interior. Bom, agora que você sabe que pode conseguir o mesmo que eu, que pode lutar por tudo que você sonha, vamos com tudo para cima, Guilherme. Achou o nosso conteúdo interessante? Fique à vontade para comentar, curtir e compartilhar. E clicando no link desse post, você poderá baixar gratuitamente o e-book com o passo a passo para se tornar um policial militar e ainda entrar para a nossa lista VIP para receber dicas e informações sobre a carreira na segurança pública. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, 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 tchau.